Música Muito boa tarde cartoleiros que estão conosco nessa sexta-feira 16 de julho De 2021, vésperas aí da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol E a partir de agora eu estou chegando com o Rubens Cunha Já que Márcio Coelho, o William Tutera e o Boraski foram curtir uma praia aí Não pode, mas eles foram, porque eles são teimosos E aí estamos eu e Rubens Cunha aqui para apresentar o Cartoleiros da Brasil É a 12ª rodada, sejam todos bem-vindos Nós estamos ao vivo pela TV SBN, no Facebook SB Notícias também Vocês podem acompanhar mais uma edição do Cartoleiros da Brasil E quero já convidá-los a compartilhar aí no Facebook de vocês a nossa programação aqui da TV SBN E convidar a rapaziada galera para curtir conosco mais uma edição Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre esta rodada, as escalações, as nossas expectativas E desde já eu quero convidá-los a participar conosco, a comentarem para vocês que estão pelo Facebook Fiquem absolutamente à vontade para comentar caso vocês tenham aí jogadores de referência para cada posição Participe conosco aqui ao vivo, claro nós vamos mandar aquele abraço para vocês E também trazer a opinião de vocês Ao meu lado direito, ao esquerdo de vocês, está Rubens Cunha comigo nessa edição de sexta-feira Rubens Cunha, boa tarde para você, tudo bem Rubão? É, boa tarde Júlio, olha é um prazer estar aqui com vocês E na última rodada, na 11ª, eu consegui atingir 70 pontos Então, só para vocês terem uma ideia, de quase 500 cartoleiros Eu estou em 100 e eu quero crescer E eu marquei até umas dicas aqui, quem sabe eu vou poder ajudar vocês cartoleiros Pois é, e o Rubão, ele sempre assiste aqui também o Cartoleiros da Brasil E ele disse que nos últimos jogos, nas últimas edições do programa Ele estava acompanhando o William Turter, o Borasco, o Márcio Coelho E disse que não foi muito bem não, ele escalou os jogadores E disse que o pessoal deu a dica aí, não foi muito bem, o pessoal quebrou suas pernas É, o problema é o seguinte, às vezes o cartoleiro, ele dá uma dica Tudo depende do seu dinheiro, o que você pode gastar E eu acho que essa 12ª rodada do campeonato, na minha opinião vai ser um pouco complicado Até o Júlio vai me ajudar pelo seguinte Teve os jogos da Libertadores e tem algumas equipes que vão poupar jogadores Até o Júlio vai, ele vai me ajudar, né Júlio? Porque eles vão poupar, às vezes você pode escalar o jogador e ele não vai jogar Porque a Libertadores é importante, né Júlio? Mas conta uma coisa para mim, como está o seu dinheiro no Cartola? Você está com bastante dinheiro, não está? Olha, eu estou... Valorizou a última rodada, não valorizou, como é que foi? Valorizou, eu estou com 122 aqui 122? É, está bom ou não? Ah, está bom, né? Quanto você tem, você? Agora vai passar vergonha Melhor não falar, né? Deixa, deixa quieto Eu fui bem, 70 pontos não é fácil Eu estava acompanhando a média dos cartoleiros, Júlio A média estava 50 e poucos Então eu fui bem, 70 pontos é... Você estava bem acima, né? Um abraço para o Valtair Alberto de Barros Que está conosco pelo Facebook SB Notícias Curtindo mais uma edição Olha, e antes de passarmos a rodada Eu quero convidá-los a participarem da nossa liga Da Rádio Brasil, né? É Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste Nós já estamos com mais de 450 times, né Rubens? Muitos times, né? 470 times É, bastante Olha, vai ser um recorde Agora, o que eu acho interessante Que as pessoas têm que acompanhar Você foi o melhor da rodada Olha que coisa linda Eu vou pegar aqui para vocês Olha que coisa linda Então se você foi o melhor da rodada Venha buscar essa linda caneca E em breve, até o final do ano, né Júlio? Vai ser Rádio Brasil E também FM 81.9 Olha que caneca linda Ficou bem bonita, né? Linda caneca E essa caneca aqui é para o melhor de cada rodada Então todas as rodadas têm premiações aqui Pela nossa liga Liga Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste Então você, caso se dê bem na rodada Você vai levar essa caneca Para tomar o que quiser Água, vinho, refrigerante Chá, café Cerveja Que nem o Rubão Eu fiquei apaixonado por essa caneca Preciso ganhar uma caneca Quem sabe nessa rodada O que você beberia nessa caneca? Ah, eu suco ou refrigerante, né? E se for esportivo É, aproveitar e fazer um merchan, né? Por refrigerante esportivo Que ele merece Bom, vamos então iniciar aqui a edição do Cartoleiros da Brasil Passando a rodada de número 12 Então nós teremos nesse final de semana a rodada 12 do Campeonato Brasileiro de Futebol E já no sábado, às 5 da tarde, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi Nós teremos um clássico de tricolores O tricolor paulista contra a equipe do Fortaleza também Grande duelo no Morumbi Desde já eu quero aqui bater um papo com o Rubens Cunha sobre esta partida O São Paulo que vem tentando embalar no Campeonato Brasileiro Já o Fortaleza, uma equipe consolidada Que começa a competição de forma brilhante, né? Fazendo uma boa apresentação tática também Fisicamente a equipe está bem Nós teremos um grande duelo no Morumbi Eu acho que é um jogo destaque desta rodada, né Rubão? Olha, inclusive eu sempre escalo 4-3-3, sempre Hoje eu dei uma inventada no sentido porque a gente iria participar aqui do cartoleiro Mas é por causa dos jogos Agora, eu estou colocando, dando uma opção Gilberto Agora você fala, por que o Gilberto? Ele é o artilheiro do campeonato Você pode puxar o artilheiro Gilberto, eu estou escalando ele aqui, ó Estou até mostrando aqui, né? Gilberto É uma boa opção Agora vocês vão ver outras opções Gilberto Agora, deste jogo, São Paulo e Fortaleza Nós temos equipe favorita para esta partida Já que nós estamos falando de duas equipes Que nesse momento, na tabela de classificação Vivem situações diferentes, né? O São Paulo buscando aí crescer dentro da competição E o Fortaleza nesse momento na parte de cima Tem favorito? Olha, o São Paulo jogando no Morumbi Ele, teoricamente, é o favorito O São Paulo Mas, como eu sempre digo, é um jogo muito difícil Não sabemos ainda, Júlio Você pode até me ajudar Que equipe que o São Paulo vai colocar Se ele vai jogar com força total Que acho que a semana que vem Ele já vai jogar a Libertadores ou não? Sim, na terça-feira Então E ele precisa da vitória Se ele perder ou empatar lá na Argentina Ele pode ficar de fora Então O São Paulo precisa da vitória E o São Paulo também Ele não vai bem Inclusive no brasileiro Teve duas vitórias É um jogo difícil O São Paulo pode vencer por 2x1 Pode dar um empate 1x1 ou 2x2 É um jogo muito difícil Por isso que eu estou escalando aqui Esse jogador Sim Gilberto Para vocês que estão conosco pelo Facebook Podem participar também Tem favorito no jogo São Paulo e Fortaleza? Comentem aí Fiquem à vontade Que a gente também vai falar aqui daqui a pouco Eu separei aqui um papel Não sei se vai dar para pegar Eu achei que o Turtera iria participar Mas nós vamos palpitar Vamos palpitar sobre cada rodada Sobre cada jogo da 12ª rodada Inclusive eu coloquei aqui o nome do diretor Josué Silva Começando pelo Rubens Cunha Rubens Nós temos então aí São Paulo e Fortaleza no sábado Qual placar na sua opinião? 2x1 para o São Paulo 2x1 para o São Paulo Deixa eu marcar aqui onde está o seu nome E lembrando que é um jogo difícil, né? Muito difícil Josué Silva Fala, Jujô 2x0 São Paulo 2x0 São Paulo Segundo o nosso diretor Está confiante, viu? Só não pergunta qual time que ele torce Que aí entrega a realidade São Paulo e Fortaleza Eu acho que vai ser 1x0 para o Fortaleza Aí, ó Está vendo? Fortaleza vence O Júlio é sempre ao contra Não, não é Olha o que acontece O São Paulo, de fato, eu não sei qual equipe que vai para campo no sábado Já que o São Paulo tem a decisão na terça-feira Hoje, certamente, a prioridade do São Paulo é a Libertadores da América A equipe quer avançar as quartas de finais E, teoricamente, vai enfrentar o Palmeiras Que também já está se encaminhando aí a próxima fase Já que venceu no meio de semana Então, acredito que o Fortaleza Por ser uma equipe que começou bem o campeonato E vai pegar um São Paulo modificado, acredito eu Que no sábado, eu acho que o Fortaleza... Vence esse jogo E quem faz o gol nesse jogo? Já que você falou 1x0 Olha, é difícil apostar quem faz o gol É difícil falar, mas eu acredito que vai ser 1x0 Já tem participação aqui Deixa eu mandar um abraço ao André Barbosa Carvalho O André Barbosa Carvalho diz que o São Paulo ganha O Tricolor ganha O André, obrigado, viu? Um forte abraço a você Compartilha aí Grande André Barbosa Carvalho Compartilha aí no seu Facebook A edição do Cartoleiros O Tricolor ganha na opinião dele Não, inclusive, eu penso o seguinte Esses cartoleiros que estão participando Já que ele disse que o São Paulo ganha Pode dar opinião Olha, fulano vai fazer o gol A gente acredita que esse jogador vai fazer o gol E vai ajudar no Cartola Para a gente ter opções depois para montar a equipe Sim Salvador Martins Fernandes Salvador, um abraço para você também, viu? Obrigado pela sua participação Compartilha aí também no seu Facebook O Salvador aqui mais para o lado Lá do Ceará Ele está dizendo Boa tarde, amigo Jogo fácil 2x0 para o Fortaleza Se for 2x0 para o Fortaleza O Salvador Martins vai ganhar essa caneca aqui O quê? Eu vou dar a caneca para o Salvador Martins Olha, se for 2x0 Fortaleza Você vai ganhar essa caneca Exatamente Anote aí em Salvador Se o Fortaleza ganhar de 2x0 Uma caneca é sua Um abraço Obrigado pela sua participação Vamos compartilhando aí Participando Vamos falando dos outros jogos também Vocês participam conosco Outra partida da 12ª rodada Também no sábado Às 5h da tarde No Castelão Ah, esse jogo eu quero ver Ceará e Atlético Paranaense Duas equipes Que também começaram em uma boa fase Dentro da competição Rubens Cunha Nós temos favorito para Ceará e Atlético Paranaense É um jogo difícil Mas o Ceará está me surpreendendo Eu tenho aqui, inclusive, no meio de campo Que eu coloquei aqui no meu jogo O Vinha Do Ceará, né? Do Ceará Vinha, né? É o que ele toca bem a bola É um jogo difícil Agora, o Ceará é uma equipe que joga bem em casa Só que o Atlético Paranaense é uma equipe que surpreende Joga bem fora Exatamente É uma equipe que surpreende E o Ceará tem uma boa defesa Tem um bom meio de campo É um jogo difícil também É um jogo igual o do São Paulo Na minha opinião O Ceará pode vencer por 2x1 Ou pode empatar também É um jogo muito difícil Mas eu vou no Ceará, viu? Você apostaria no Ceará? Gostaria no Ceará O Ceará, eu acho que esse ano Deve estar fazendo, Júlio A sua melhor campanha no brasileiro Se eu tiver errado, você me corrija Porque o Ceará Ele Se tivesse a torcida Né? E vamos torcer que Esse ano, não sei Mas para o ano que vem Num jogo desse O Ceará levaria, mais ou menos, Júlio Sim De 60 a 80 mil Estela Espectador No campo O Ceará leva a torcida O Castelão lá é grande Lá é grande E aliás, grande você conhece bastante Você que já foi em Itu duas vezes Gostou Não sei o que tem em Itu Que tem mel Alguma coisa em Itu E lá tudo é grande Tudo é grande Impressionante Impressionante Lá é uma coisa De louco Aliás, as pessoas São muito grandes Lá, viu? Umas pessoas que eu vou falar Para você Alô André Saluxiano Um abraço Andrezão Acompanhando também aqui A edição Do Cartoleiros Cândido Andréia Falcão Com a gente também Um abraço Antônia Serafim Rodrigues Um beijo no coração Antônia Também com a gente aqui Ele que não está aqui hoje Mas está aí conectado na internet Luiz Roberto Borasco Um grande abraço ao Borasco Por que ele não dá uma dica Mesmo ele estando lá fora Uma dica de algum jogador Calma, calma Ele gravou, rapaz Daqui a pouco ele entra aí Para falar com a gente Viu? E vão compartilhando aí Vão participando com a gente Para vocês Quem é o favorito Ceará ou Atlético? Paranaense Rubens Cunha Placar para o jogo 2x1 Ceará 2x1 Hoje você está tudo No 2x1 Impressionante Não, mas eu tenho que falar 2x1 para o Ceará E aí, Jorjô? 1x1 1x1 Placar bom 1x1 do Atlético Mineiro Você entendeu Eu ia atacar E você? Josué Silva Josué Silva Não é Maria Mas está cheio da graça E você? 1x1 também Estou com o Jorjô Aí, está vendo? 1x1 Eu tenho o Vinho aqui Mas depois o Vinho Joga mal Aí você vai chorar Não chora Quem é o favorito? Vai participando aí Outro jogo Ah, este jogo Aliás A Rádio Brasil Vai transmitir amanhã A partir das 18h30min Minutos 18h30 no AM 690 E também em nossas plataformas digitais Vocês acompanham Corinthians e Atlético Mineiro Que se enfrentam às 19h Na Neoquímica Arena O clássico dos alvinegros Corinthians e Galo É o timão contra o Galo Mineiro Aliás, vocês que estão conosco pelo Facebook Participem aí Quem é o favorito, hein? Porque aqui nós estamos falando de duas camisas de peso Duas camisas de histórias e tradição Rubens Cunha Jogo bom para se acompanhar amanhã E estaremos nessa na Rádio Brasil acompanhando E amanhã tem pizza, né? Já está tudo certo Só falta você trazer o bolo Ah, o bolo, né? O bolo, está tudo certo Olha, eu vou falar uma coisa para você Como o Corinthians não está na Libertadores Sim Ele vai brigar aí para, né? Para ter uma boa pontuação no brasileiro Eu vou falar até um resultado E vai surpreender a muitos Ah, é? Você fazendo surpresa? É Que coisa, né? Você que é um cara... Né? Sério? Quer que eu falo? Fale Um a zero, Corinthians Ou... Ou... Zero a zero Isso aí é surpresa? Surpresa Não, mas o Corinthians sempre ganha de um a zero, né? E o Hulk Ele não vai dar aquele grito E como é que o Hulk faz? Alô, Robson Castro Um abraço ao Robson Castro Com a gente também pelo Facebook SB Notícias Acompanhando O André Barbosa Carvalho Disse que no jogo do Ceará Vai ser 2x1 para o Ceará Ele está contigo Ele é meu É isso aí mesmo 2x1 2x1 Eu disse esse resultado 1x0 para o Corinthians Porque O Corinthians Ele vai se fechar Ele vai... E o Jô gosta de fazer gols no Atlético Mineiro Aliás, o Corinthians anunciou hoje o primeiro reforço da temporada 2021 Juliano E aí, gostou? Mas não vai... É, gostei, mas não vai jogar Ainda vai chegar e tal Você gostou dele? Gostei Você gosta dele? Eu não gosto de jogadores Não, você gosta dele Você falou que gostou dele Ele é bonito? Ele é bonito? É, não gosto Mas ele é bonito? Nem quero saber Não gosto de jogadores Se é bonito Se não é bonito O problema é o seguinte É uma boa pinta E vou dizer uma coisa ainda Olha as dicas O Corinthians vai vencer 1x0 E um gol de zagueiro ainda Ah, é? É, não escantei Um dos três apresentadores aqui do programa Escalou o zagueiro do Corinthians Daqui a pouco a gente vai dar uma passada ali com eles também Alô, Diego William Um abraço ao Diego William Também com a gente pelo Facebook SB Notícias Aliás, só da palmeirense aqui O Diego William é palmeirense Mas por quê? O Robson Castro é palmeirense Impressionante, viu? A torcida verde toma conta aqui no Facebook SB Notícias Eu estou falando isso porque eu quero chamar a torcida corintiana São Paulina, Santista também, né? Vai chamar o quê? A poderosa? A poderosa chegou Cuidado, hein? Poderosa, é? Bom, e aí? Corinthians Atlético 1x0, então? 1x0 É, Rubão, você não sabe de nada, hein? É um pau... Você não vai querer pôr o contrário Você vai passar vergonha Ah, é? É Alô, diretor, Jojo, e aí? É que esse futebol do Corinthians aí é 2x0 pro Atlético Mineiro 2x0 o Galvão Meu Deus Você viu? Que coisa, rapaz Tá certo, opinião é opinião Opinião é opinião, tá? E aí? 2x1 pro Corinthians, sem clubismo Ah, você afrouxou, né? 2x1 pro Corinthians Tá certo Mas, ó, agora eu vou falar o que eu espero da partida O Atlético É... De camisa menos pesada, vamos colocar assim De histórias como a do Corinthians E o Corinthians é uma equipe que dentro de casa sabe como jogar Sabe bloquear as equipes que vêm até São Paulo E é uma equipe que aos poucos está achando aí o seu novo formato com o Silvinho O trabalho do Silvinho é convincente pra você até o momento? Olha, quando o Silvinho chegou É lógico, ele já foi jogador do Corinthians A gente se dá um crédito para esse jogador Que foi do Corinthians, inclusive Ele veio como treinador Só que a gente percebe que ele veio da escola do Tite, né? Ele... E essa escola é boa do Tite É, ele marca ali É jogo 0x0, 1x0 Então, por isso que eu disse 1x0 Porque o Corinthians vai ter que tentar neutralizar o Hulk, né? Porque é um jogador que você não pode dar bobeira ali E se deixar ele vai tentar fazer os gols, né? Um abraço ao Lindomar Ferreira também com a gente pela TV SBN Obrigado pelo carinho de todos vocês Vão compartilhando aí Vão participando Tem favorito para vocês? Ó, para o André Barbosa Carvalho O Silvinho vai ser um excelente técnico E olha que sou o São Paulino Olha lá, ele é São Paulino E aposta no Silvinho É, mas eu entendi seu jogo, viu, André? Você aposta no Silvinho para levar o Corinthians para a segunda divisão, né? É um jogo difícil, viu? Eu falei 1x0, Júlio? Mas é um jogo difícil Não é porque eu falei 1x0 É um jogo muito difícil Mas ali na arena o Corinthians tem respeito 1x0 o Coringão Já diria os torcedores, né? Caiu em Itaquera, já era É, e amanhã vocês podem acompanhar A partir das 18h30 Isso Corinthians e Atlético Mineiro aqui na Brasil Muito bem No sábado ainda nós temos rodada às 21h Pois é, nos embalos de sabadão Tem Fluminense e Grêmio no Maracanã Esse jogo também tem santo Peraí, por que vocês não dão o palpite do jogo do Corinthians? Eu falei 1x0 e você falou 2x1, é isso? Vence o Corinthians 2x1? Não, nós demos palpite Ah, porque você tinha falado Você não captou aí Você disse que o Atlético Mineiro venceria o Corinthians Não, eu disse que vai ser 2x1 Você falou aqui, mas pra mim lá Você falou que... Mas tudo bem, vamos lá É, tô de olho em você Pegadinha do malandro Bom, sábado, 9h da noite Tradicionalmente falado, 9h da noite Tem Fluminense e Grêmio no Maracanã Que grande jogo e oportunidade pro Felipão, né? Olha, vou falar uma coisa O Grêmio, duas rodadas e não leva gols Sabia disso? O que você tá dando risada? As poderosas, hein? André Barbosa Caiu Itaquera, o juiz opera É O problema é o seguinte Eu torço pro Felipão O Fluminense não vai jogar com uma equipe completa Porque ela tem a Libertadores Você sabia disso, né? Sim Então é o seguinte O que eu posso dizer pra vocês Que o Felipão não perde esse jogo lá Lá no Rio de Janeiro Bom, o Felipão ele vem de dois resultados positivos Vamos colocar Estreou no Grenal com o Internacional Empatou 0x0 Mas não perdeu E no meio de semana Venceu na Sul-Americana por 1x0 Ele conseguiu a primeira vitória com o Grêmio Acredito que o Grêmio vai reencontrar O caminho das vitórias Acredito muito no trabalho Do Luiz Felipe Escolar Embora o jogo seja no Maracanã O Grêmio também acredito que seja favorito Para a partida Já que o Fluminense também vai apostar as suas fichas Para a Libertadores da América Placar, Rubens Cunha 1x0 para o Grêmio 1x0 o Grêmio E aí? 2x1 para o Grêmio na minha opinião E aí, Jorjô? Eu acho que é a oportunidade do Grêmio Acordar 1x0 para o Grêmio 1x0 para o Grêmio A caminhada é pesada Mas o futebol está pouco Aliás, você está muito com o Rubens Cunha Viu, Jorjô? Ele não é bobo Ele sabe Não é bobo, é Eu consegui 70 pontos E dando aí os palpites Ele não é bobo não Aliás, eu estou ao vivo E vou dizer E vou dar uma dica Já que você está falando Olha quem é o meu goleiro aqui Falei, vamos ver Vamos lá, quem é o seu goleiro? Chapecó, do Grêmio Chapecó É, meu filho Vou aproveitar que a gente está ao vivo Já que o Jorjô não é nada bobo Mandar um recado lá para a Carol O Carol, está na hora do homem ser pai O homem quer ser pai Um filho dela aí para o homem Deixa o homem trabalhar um pouco Aliás, Jorjô, a hora que você está falando ao vivo Você está saindo ao vivo ou não? Agora sim Acho que eu estou saindo ao vivo Ah, é que eu não sei se eu estou te ouvindo Ou se todos estão te ouvindo Não, acho que sim Agora todos estão me ouvindo Ah, todos estão ouvindo Essa voz potente, viu? É, rapaz As gravações aqui da emissora É tudo na voz dele Impressionante, viu? É verdade Não tem outro Em breve vai ser pai Eu vou cobrar ele até o fim, viu? Até ele... Ele falou pai Você queria ser pai? Não, ele ser pai Ele já está lá na vida dele Ah, tá Desuvida, né? E o filho ele quer homem ou mulher? Ah, não tem problema O que você quer? O que vir está ótimo O que vir está ótimo Sendo São Paulino Sendo São Paulino, entendeu? O homem vai trabalhar Vai trabalhar aí nos próximos dias Vai Bruto, pesado Rubens Cunha Fala Chapecoense e Cuiabá Vamos para o próximo jogo então Chapecoense e Cuiabá Que se enfrentam no domingo Olha, eu vou falar uma coisa Jogar em Chapecó domingo Às 11 da manhã É só para os fortes, né? O calor danado lá Em Chapecó, hein Rubão? É muito calor E o Walter Ele... Eu acho que ele não está jogando, né? Acho que se machucou alguma coisa Olha, eu não fiz escalação não Vou conferir daqui a pouco aqui com todos Mas é um bom jogo, viu? O Cuiabá Que voltou, inclusive A primeira divisão Já de muitos e muitos anos Está até surpreendendo Não é uma equipe Para ficar brigando Mas é uma equipe que Na minha opinião Não volta para a Série B Então vai ser um bom jogo O Cuiabá Ele não perde esse jogo lá em Chapecó Muito bem Chapecoense e Cuiabá Bom, são duas equipes Que, como o Rubens disse Retornaram, né? Da Série A E duas equipes Que estão tentando aí Se manter Pelo menos ali Na zona da classificação Que talvez belisque Uma vaga para a Sul-Americana Ou não Seja rebaixada, né? Porque as duas equipes Começaram muito mal O Campeonato Brasileiro E este jogo É um jogo importante Porque lá na frente Essas duas equipes Na minha opinião Brigam para não cair E brigando para não cair Quem pontuar nesta partida Lá na frente Talvez tenha um resultado Mais positivo Então é importante o jogo Mas eu acho que é um jogo Delicado Como você sempre está começando Vou deixar o Josué Começar agora Opinar sobre este jogo Aliás, é um jogo fraco, né? Chapecoense e Cuiabá É, eu acho que vai ser Um jogo de retranca, né? Como você falou Futuramente os dois vão brigar Para não cair Então Eu acredito em um 0x0 No máximo 1x1 Não, calma, Júlio 0x0 ou 1x1? Um empate Um empate Vai, eu vou apostar No empate sem gols 0x0 Então você deu o meu pensamento Eu também acho que vai ser Um jogo de 0x0 E aí, Rubens? Eu vou com ele É isso mesmo Você vai com a gente, então Vou com a gente Vou com vocês 0x0 Não queria dar carona para você, não Mas vamos lá 0x0 Todo mundo 0x0 É Boa sorte aos profissionais Que vão transmitir essa partida, viu? Aproveita, passa no caminho Como uma picanha Tome aí um... Mas o que o José... 0x0 não é fácil, hein? Viu? Mas o que o José disse é verdade É um jogo ou 0x0 ou 1x1 É um jogo... Sabe quem está aqui? Maria Marta Santos São Paulina está aqui com a gente Aliás, aonde nós estamos Ela está, impressionante Agora pergunta para ela Quanto vai ser o jogo O jogo do São Paulo Ah, daqui a pouco ela comenta aqui Viu, Maria? O seu tricolor paulista O que você está esperando Para o final de semana O São Paulo que vai abrir A rodada 12, né? Com Fortaleza amanhã Às 5 da tarde Bom Atlético Goianiense Palmeiras Jogo às 4 da tarde No domingo Antônio Ascioli Rubens Cunha O Palmeiras Que hoje é o líder Do Campeonato Brasileiro de Futebol Ao mesmo tempo Tem compromisso No meio da semana que vem Para a Libertadores Mas nós podemos dizer Que o Palmeiras O Palmeiras está tendo sorte Muita sorte E eu vou falar uma coisa O Palmeiras vence esse jogo É favorito então, Verdão 2 a 1 O Palmeiras Olha, eu acho que esse jogo Pode ser um jogo de surpresa Veja bem O Atlético Goianiense Venceu o Corinthians No Campeonato Brasileiro Venceu o São Paulo Também no Campeonato Brasileiro De Futebol E dessa vez enfrenta O Palmeiras Dentro de casa Embora o Palmeiras Viva aí De novo Uma fase Boa Porque o Palmeiras Oscilou Viveu uma temporada Espetacular No ano passado Já nesse início de ano Não teve o bom rendimento Perdeu 3 títulos Voltou a apresentar Um bom futebol Mas o Atlético Goianiense Não é uma equipe Nada boba Principalmente Jogando em casa Uma equipe experiente Que gosta De tirar pontos Dos favoritos Dos grandes Então acredito Que a gente pode ter surpresa Eu vou começar Opinando sobre esse jogo Eu acho que vai ser Um a um Empate Acho que o Palmeiras Não consegue vencer o Atlético Mas o Atlético Também não consegue vencer o Palmeiras E fica no empate 2 a 1 Palmeiras 2 a 1 Para o Palmeiras Seu coração é verde Né Rubão Não Eu não sou verde Eu estou dizendo Não Você não é verde A equipe Mas seu coração Quando ela tem pinta De campeão Tem o que? Pinta De campeão Ah que susto Rapaz Pinta Se você for outra coisa Agora vivem São 16 horas e 37 minutos Está cedo O problema é o seguinte O Palmeiras Está dando muita sorte Acompanha os jogos Então o Palmeiras Pode estar um a um ali Aí o Júlio Está vendo? Um a um Aí o Palmeiras Vai lá Dois a um Hoje tem né Rubão Hoje é sexta? É hoje tem Hoje sextou A poderosa vai entrar em ação Hoje tem Hoje é sexta Sexta-feira Amanhã ninguém trabalha Dá para ficar até tarde Viu meus amigos Bom Jojo Fala aí Jojo Atlético Valente Palmeiras O placar do Rubão É o que eu acredito também Eu acho que o O Palmeiras vem apresentando Um jogo Um bom futebol E embora tipo O Atlético Goianiense também Seja um time pequeno Mas que está apresentando Um bom futebol Dentro de campo Eu acho que tem potencial Para brigar diretamente Com o Palmeiras Por isso eu acredito Em um dois a um O Palmeiras vai para cima Acho que ganha Mas o Atlético Goianiense não se intimida E deixa seu golzinho ali Dois a um Vou demitir você Viu Jojo Você só vai com ele Aquilo lá que a gente Combinou antes do programa Não Você não lembra Que nós combinamos Vamos derrubar o Rubão Hoje Ele é inteligente Ele é inteligente Ele esqueceu Do que nós conversamos Ele é inteligente Entendeu Na verdade Já seria meu palpite Mas o Rubão começou E o problema é o seguinte O Palmeiras tem que aproveitar Vencer esses jogos No primeiro turno Por quê? Quando virar o segundo turno Que está próximo Aí ele vai ter uma gordura Para não acontecer o que aconteceu com São Paulo Será que o galã do Palmeiras já marcagou? Quem? O galã É, você gosta do Dudu O problema é o seguinte Não, porque só Todo time tem um cara boa pinta, né? Quem que é o boa pinta Para você no Palmeiras? No Palmeiras? Adivinha Quem que é? Ele é um bom jogador, viu? Bigodinho ou não? Não, não O Rubão Rafael Veiga O Rubão, quem que é o galã no São Paulo? Quem é o galã de São Paulo, Rubão? Olha, eu gosto do Vitor Boeira É o meu vitinho É, mas o Vitor Boeira é o cara mais... É, eu acho que eu vou... Do Palmeiras é o Veiga, viu? Vai marcar gol, viu? Inclusive Ele que vai marcar o gol do Palmeiras Eu tenho escrava aqui E do Corinthians é o coisa, né? O menino lá bonito, ele, né? Serve para ser modelo Porque no futebol não joga nada, Matheus Vital Impressionante O dente até brilha de tão branco que é Impressionante Bom, Rubens Cunha Olha, Rubão, nós estamos conduzindo o programa Já estamos com 33 minutos Olha que coisa Nem partimos para a escalação, hein? É Bom, outro jogo Bahia e Flamengo Bahia e Flamengo Que se enfrentam No domingo É às 16, é isso? 16? Ou às 19? Tela está menor para mim aqui 19 e 15? Não, 18 e 15 18 e 15 18 e 15 no Pituassu Pituassu Bora, Bahia Já esteve na Bahia, Rubão? Já bateu uns tambores lá? Já Quem bate tambores é só em Piracicaba Você gosta? Quem bate tambores é só em Piracicaba? Oh, um abraço, meu amigo! Não fala Não fala Não fala Não fala E aí, Rubão? Bahia e Flamengo? Olha Acho que esse jogo vai ser O Flamengo vai ter que poupar com os jogadores Você acha? É Aliás, o Flamengo foi mal ontem, né? Foi péssimo, né? Uma estreia do Renato Gaúcho jogou muito mal Venceu por uma zero defensa e justiça Mas Muito abaixo, né? Mas venceu, né? Venceu E o Renato mudou De uma forma que ninguém esperava, né? Ele colocou o Pedro no banco Que é o galã do Flamengo, né? O Pedro colocou no banco É o queridinho, né? Isso E colocou o Michael Olha que coisa Que mudança que ele fez, né? É um jogo difícil, hein? Mas Mas o Flamengo acho que ainda continua sendo favorito, né? Não Você não acha? É Ele entra como favorito Isso é normal Sim Mas é um jogo muito difícil para o Flamengo Eu vou até mudar aqui o Eu vou Eu vou colocar Você quer que eu dou o palpite, né? Vai lá Deixa eu só mandar um abraço ao Igor Igor Augusto Camargo Um abraço ao Igor Augusto Camargo Acompanhando aqui, meu filho Fale aí, Rubão Vai aí, Flamengo Olha Não, não fala não Senão depois O Jojo primeiro Fala, Jojo É Eu acho que é um jogo difícil também O Flamengo entra como favorito Por quê? Né? É time grande Conquistou tudo na temporada passada Aliás, você conhece muito sobre grande, né, Jojo? Ele já foi em tudo também? Eu tenho 1,73 Como? Eu tenho 1,73 Ah, é grande Eu acredito numa vitória do Flamengo Mas sem muita confiança, assim, viu? Coisa de 1x0, né? Eu diria até que pelo tamanho do Bahia Cabe até um 2x2 Mas o Flamengo... Qual é o tamanho do Bahia? Eu diria que o... Se o Flamengo é grande 100%, o Bahia 75% Ah, então tá ali no meio termo também Né? Tá mais do que 50 1x0? 1x0 pro Flamengo 1x0 Olha, eu vou dar um resultado... Beijo, Jojo Aval! Aval é baiano, né? É... E lá vai ter a carajé, tudo, né? Aval! João Paulo, um abraço João Paulo Correia Também com a gente pelo Facebook SB Notícias Acompanhando Vamos compartilhando aí O João Paulo Correia disse aqui Galera do bem Que dia vou participar com vocês Para escalar os meus Somitadas Abraço João Paulo Entre em contato aqui com a gente Qual é o WhatsApp mesmo? É eu que comando, eu nem lembro Eu que tenho WhatsApp, nem lembro Mas manda aqui um WhatsApp pra gente Deixa eu abrir aqui O WhatsApp da nossa liga E aí na próxima você vem aqui Participar com o Boraski Se ele vier, né? Que ultimamente ele tá muito folgado, viu? Um abraço ao Boraski Tá lá agora, curtindo, né? Uma praia Deixa eu ver aqui Liga, cartola aqui Ó, anote aí 19 Perdi aqui 19 997824967 Repetindo 19 O código diário é nosso 997824967 João Aí você já participa do próximo programa Eu quero ver se você manda bem mesmo, hein? Mas você não está ao vivo aqui Mas está conosco Participe aí também Já vai comentando aí Sobre a rodada Sobre o time O que você espera Quem são os favoritos Mas será uma honra recebê-lo aqui, viu? Se não tiver com Covid É bem-vindo, né? Porque Covid ultimamente, viu? Vou falar pra você Tá matando até, hein? Bom Ah, esse jogo aqui eu quero ver Internacional e Juventude Domingo Domingo O resultado De 0 a 0 Foi bom Mas eu não gosto do treinador E assim tem É sido E eu tinha esse jogador Que fez em paz Matheus Peixoto, né? Eu tinha ele Você tinha o Matheus Peixoto Tinha Inclusive você falou que o Matheus Peixoto É o galã do Juventude, né? É, eu vi dizer que era Eu vi dizer Você estava me contando que ele era Não, mas eu não conheço muito O time do Juventude Até por isso Acredito que vai ser 2 a 0 Para o Internacional De Porto Alegre E aí, Jujô? É, o Internacional É... Acho que tem tudo pra ganhar esse jogo Embora ter empatado o último jogo aí Tinha todas as condições de ganhar Mas não ganhou, né? Dentro do campo Que se resolve É bola lá no fundo do gol Né? Que faz o resultado 1 a 0 pro Internacional 1 a 0 o Inter Bom placar Eu vou junto com ele 1 a 0 Não, vocês estão Hoje Nossa Ele vai junto com ele É, eu estou junto Aonde eles vão Nem queiram saber Não, aí não Mas eu estou junto É isso mesmo 1 a 0 1 a 0 é goleada É nós, mano É nós, mano Fechou Truta É... É, estilo Corinthians de ser, né? Verdade Pô, chegou na quebrada lá É nós, mano É nós, mano Então 1 a 0 o Inter 1 a 0 para o Internacional Esse jogo eu classifico Junto com Corinthians E Atlético Mineiro O melhor jogo Da rodada 12, viu? Red Bull Bragantino E Santos Jogo no Nabi Abichedim Bragança Paulista Terra da Linguiça Que o Rubens gosta Impressionante Como ele fala disso Jogo às 20 horas E 30 minutos Não, o problema sim Para vocês que acompanham Planeta a Bola Pela Rádio Brasil Todos os dias Vocês sabem que eu não estou mentindo Todo dia ele fala Da linguiça de Bragança Porque eu já fui trabalhar Transmitir vários jogos Em Bragança É E lá tem uma linguiça Que é a melhor do Brasil Ah é? Todos os radialistas Não, todos não Comentaristas Eu não Todos Não Experimenta essa linguiça Não E agora eu pedi Para o pessoal de Bragança Para trazer a linguiça Aqui para o Júlio Não, não Que ele quer experimentar Essa linguiça de Bragança Não O Josué não conhece, não? Não, não conheço não Só do Sapezeiro aqui Só do Sapezeiro É melhor do que a do Sapezeiro É, mas qual ganha? De Bragança ou de Itu? Olha De Itu você esteve lá duas vezes Parece que você vai voltar Parece que você arrumou até um lugar Lá para ficar em Itu Olha, Itu é uma cidade maravilhosa Recomendo mesmo Sim Parque Maeda Quem quiser ir Uma delícia Se o Parque Maeda Quiser patrocinar a gente Fique à vontade também Porque eu estou fazendo Uma eixinha de graça Eu vou fazer uma visita lá Para trazer um patrocínio Você e sua esposa Rubens Cunha Bragantino e Santos Então domingo As 20 horas e 30 minutos Duas equipes fortes O Bragantino nos surpreende De forma positiva Aliás, o Bragantino Eu diria que daqui uns 3, 5, 8 anos Futuramente O Bragantino vai ser uma grande potência Do futebol paulista Vai brigar por Libertadores Vai brigar por Copa Sul-Americana Porque além de ter um financeiro forte Uma equipe que financeiramente é forte Tem um bom elenco Tem um trabalho bem montado Bem feito Eu apostaria nessa equipe de Bragança Daqui uns 8 anos Vai concorrer a vários títulos Internacionais Anotem o que eu estou dizendo Mas o Santos também É uma equipe experiente De camisa O time do Mascaradinho Do Perninha Você gosta dele, né? Não, não gosto dele Aliás, ele é o técnico Que faz mais careta no futebol Já percebeu? Fernando Diniz É impressionante É o careta do Júlio Mas eu tenho dois jogadores do Braga aqui Ah é? Então você está confiante no Bragantino? Eu tenho o Elinho Estou dando uma dica E tem aqui o Ortiz O zagueiro, hein? Você está confiante então no Bragantino? Estou confiante, né? Vai dar Bragantino na sua opinião? É Pela lógica sim Pela lógica Mas o jogo você sabe como que é, né? O jogo é outra história O Diniz pode inventar alguma coisa E comer uma linguiça lá em Bragança, né? Eu falo Eu queria falar da linguiça Ele pensa 24 horas Olha, eu acredito que o Bragantino vence esse jogo Placar, Rubão Fala aí, vai Você primeiro 2x1 para o Braga 2x1 para o Braga Eu acho que vai ser um jogo Parelho ali entre Red Bull e Flamengo Sabe? Acho que vai ser 3x2 para o Bragantino Jogo de 5 gols Para quem for trabalhar nessa partida já gostou E aí, Jojo? Olha, para mim vai ser o melhor jogo da rodada Santos jogando muito bem E o Bragantino é uma equipe que taticamente é muito bem organizada, né? É verdade Então eu acredito em um 2x0 do Braga Tem a ótima vantagem de estar jogando em casa É um placar não muito elástico pela equipe do Santos também Um 2x0, acho que está de bom tamanho Muito bem Fecha Fecham a rodada América Meneiro e Esporte Na segunda-feira na Independência Às 20 horas O América está sem técnico ainda, Rubão? Você que está ligado mais aí no mundo esporte O Chulisca pediu demissão Como está o América? Está sendo treinador? Está bem, não, não Não, o América está com o Mancini, né? Mancini Wagner Mancini Inclusive eu tenho ele aqui, olha aqui Meu técnico O Wagner Mancini é o treinador do América Meneiro O Mancini O Mancini está bem na América, né rapaz? E eu tenho também no meio de campo aqui O Valoura Valoura? Do América Como meia Por que será que o cara chama Valoura? É, eu vou ligar para ele e vou perguntar O que você acha? Eu acho que você deveria perguntar para ele É, eu vou perguntar Você tem intimidade com ele, né? Tem aquela intimidade, né? É seu amigo, né? É, mas esse jogo Você pode apostar tranquilo Infelizmente uma tristeza para o esporte Vocês que são aí pernambucanos O esporte, ele tem tudo para voltar para a Série B É uma pena, porque Mas eu vou fazer uma aposta forte 2x0 para o América 2x0 para o América Para mim vai ser 1x0 para o América E aí, Jojo? Empate 1x1 Empate 1x1 Muito bem, passado a limpo então, rapaz Bom, por... Bom, os palpites foram bons Se alguém acertar algum, depois nós marcam um churrasco e os outros pagam Tá certo, Obão? E leva a linguiça de Bragança E agora? Porque o Jojo quer experimentar E os cartoleiros agora? Vamos começar a escalar então? Vamos lá Ah, hora boa! Boa hora! É... Vamos escalar! Atenção porque o mercado fecha amanhã às 16h30 Porque às 5h da tarde a bola gola no Cícero Pompeu de Toledo Morumbi Onde eu já estive E pensa no estádio grande Você já esteve lá? Já estive no Morumbi Muito... Estádio... Mas você era... O único defeito que eu colocaria no Morumbi é que... É longe, hein? É arquibancada do gramado Longe É porque hoje em dia também nós estamos acostumados com as novas arenas, né? Mais modernas Os torcedores próximos ali do campo O Morumbi já é um estádio mais tradicional, né? Um estádio... Aliás, o Morumbi é palco de grandes decisões Grandes títulos Eu estive no Morumbi em jogos São Paulo e Corinthians Morumba Palmeiras É, meu filho Eu estive como repórter, estive como comentarista Estive como convidado Você é um pereirão, né, Rubão? E eu estive no Morumbi e almocei no restaurante no Morumbi Que comida deliciosa Você é um pereirão, né? Não Não sou, não Ele... Você sabe o que é um pereirão? Não Pereirão é aquela pessoa que faz tudo um pouco de cada, entendeu? Não, eu sou o Rubão Você comenta, você reporta, você faz plantão Você até narra, rapaz Olha que coisa Não, tudo bem, mas... Narra aí pra gente, vai Não, não, não Viu? Não o quê? O Morumbi é um estádio, assim, com muitas alegrias Para o Corinthians Para o São Paulo Deixa eu só, antes de escalar Eu sei que o diretor já tá bravo Fica bravo não, meu diretor Você quis que eu apresentasse, agora eu vou embora Antes de escalarmos Esse assunto é um assunto que vai dar polêmica, viu? O governo de Minas Gerais liberou a presença de público nos estádios Já para as próximas rodadas A Federação Mineira já está fazendo um protocolo de segurança para que nas próximas rodadas os jogos de Atlético Mineiro e América Mineiro recebam público e também o Cruzeiro na Série B do futebol brasileiro Meio de semana que vem o Flamengo vai jogar em Brasília, numa nega rincha, onde estão os bandidos Lá come solto o negócio, viu? Aonde? Hã? O que que tem lá em Brasília? Bandidos Mas como? Como é que você fala isso? Em todos os lugares tem Mas lá tá o centro de tudo Bom, enfim, o Flamengo vai jogar lá contra o Defensa e Justiça E com presença de público Porque lá no Distrito Federal o público também foi liberado E aí, Rubão, esse retorno gradual Porque quando nós falamos sobre retorno de público Nós estamos falando sobre um retorno de economia também Porque no mundo do futebol o dinheiro gira em torno também dos públicos nos estádios Importante retorno desde que sigam os protocolos, né? O problema é o seguinte Cada um tem que se cuidar Nós, pra fazer o programa, a minha máscara tá ali Vou tomar minha segunda dose agora, segunda-feira Não virou jacaré, né Rubão? Importante isso Então o que que acontece? Você tem que se cuidar O que não pode é aglomerações, é abraços, é beijos, né? Isso não acontece com você, né? Olha, não vou dizer que não acontece Porque às vezes a gente dá um abraço, né? Num familiar, num amigo, né? Viu? Eu reconheço que é difícil, né? Mas não pode, Júlio, não pode, Júlio Você é um menino jovem, não faça isso Calma, você tem uma vida pela frente Negócio de abraço, de beijo, né? Mas eu duvido que um dia você não foi fazer assim com alguém A pessoa fez assim e você fez assim É, às vezes eu procuro E assim a pessoa fala bem assim Assim não pode também não, viu? Mas tudo bem, olha Álcool em gel Eu acho que sem aglomerações é importante É importante O problema é a fiscalização dentro do Estado É verdade Porque o público entra e não tem fiscalização Então aí, sabe? Vira uma coisa que eu não posso falar aqui ao vivo agora Seus pensamentos estão longe hoje, hein? Ai meu Deus do céu Vamos começar a escalar então a nossa equipe Você fique à vontade Caso queira copiar, caso não queira Caso queira tirar alguma referência desse time Fique à vontade Mas eu já adianto que é um time que vai fazer no mínimo 100 pontos Dá pra fazer uma rodada legal, tá bom? Antes de escalarmos Ah, os três Os três que estão hoje livres, leves e soltos Eles estão na praia? Que não era pra ir na praia, mas eles foram, né? Eles estão na praia, na Praia Azul em Americana Ah, praia azul, praia linda Em Americana que eu te conheci Você viu, rapaz? Com o Rubens tem até um ao vivo aqui, né? Vamos lá Um canto ao vivo Diretor, você que manda Quem você quer primeiro? O Boraski? Vamos então com o Luiz Fala aí, Luiz E aí, galera Boa tarde, beleza? Luiz Boraski Passando aqui pra dar uma super dica nessa rodada Isso aí Quer valorizar? Ganhar a cartoleta E o jogador pontuar bem? Vamos apostar no Gil É ou não é, Júlio Vitorino? Gil Uma excelente opção pra zaga, hein? Beleza? Pra você, né? Porque pra mim, não Gil Contra o Atlético Mineiro O senhor é corajoso Parabéns pro senhor Se o senhor está acreditando no Gil Parabéns Mas já começamos aqui com uma Concordância entre mais ou menos Mas o Rubens falou que o Gil era uma boa aposta Não Por incrível que eu pareça Também não? Eu estou escalando aqui Na defesa O João Vitor Ah, é? Do Corinthians Tá bom Tá bom Mas nós vamos dar uma moral aí pro Boraski, né? É Mas se o Gil não for bem O culpado é o Boraski Vamos escalar o Gil, então Na nossa quarta zaga Pois não, ô Júlio? Escalado Ele tá caro Eu nem vi o preço dele Ah, tá barato 5,75 Quem vem agora? Você que manda Quem que você quer chamar agora Pra falar? O Turterá Ah, esse entende tudo, viu? Passou até o Pix dele Pra quem quiser fazer lá um depósito pra ele Fala aí, ô Turterá E aí, galera Beleza? Tudo jóia com vocês? Hoje Não conseguimos estar presentes no estúdio Mas eu vou deixando aqui uma dica muito boa Muita gente vai estar falando que eu tô maluco com esse atacante O Clayson do Cuiabá Vou estar escalando o Clayson Ex-jogador do Corinthians É, acredito que ele enfrenta a Chapecoense, né? E acredito que ele vai estar fazendo aí um ou até mesmo dois gols Minha outra escalação é pro meio campo Jogador do Flamengo De Arrascaeta Jogador que possivelmente vai fazer uma boa pontuação Porque o jogo do Bahia e Flamengo sempre dá um jogo bom de resultados interessantes E é isso aí Tá bom? Na próxima a gente tá lá Ao Vivaço Se Deus quiser E ó Segue o William que você brilha, hein? Olha, o Tutera Com o Clayson também não concordo não, viu? Acho que vai ser um jogo de 0x0, rapaz Você tá apostando no Clayson? O Clayson, vou deixar fora o Clayson O Clayson não vou escalar não Mas o Arrascaeta Conhecido como De Arrascaeta Vamos escalar ele, né? Boa aposta no Arrascaeta Boa aposta Eu tive esse jogador na décima primeira rodada Mas eu acredito É um jogador que toca bem a bola E eu também aposto nesse jogador Arrascaeta Agora, eu tenho um jogador Sabe quem? Na defesa também Que é lógico que é debates O Elinho Do Bragantino Ah, vamos debater daqui a pouco Antes, só pra gente fechar aí A participação dos nossos três amigos Vamos chamar agora o homem, né? Que tem a camisa de todos os times Impressionante Ele usa tudo, tudo, tudo Tudo, tudo que você imaginar Ele tem até da série D Camisas de times É impressionante, viu? O homem do dinheiro Márcio Coelho Olá galera da Cartoleiros Márcio Coelho aqui Pra dar a dica pra você De um zagueiro E um lateral pra essa rodada Hoje não vou poder estar Participando ao vivo aí com vocês Mas vou deixar aqui A minha dica de escalação Pro zagueiro dessa rodada A minha indicação é o Léo Ortiz Zagueiro do Bragantino Uma boa opção Um zagueiro convocado pra seleção Excelente Um dos melhores na posição Hoje no futebol brasileiro E pra lateral O Heitor do Internacional Também um outro bom garoto promissor Então essa é a minha dica de escalação Zagueiro Léo Ortiz Bragantino E Heitor do Internacional Valeu galera Bom programa todo E até semana que vem Valeu Valeu Márcio Coelho Não sei se vocês repararam Mas ele estava com uma camisa de time Ele está me acompanhando Está pondo o Léo Ortiz Que eu falei Do Bragantino Vamos então Vamos então De Léo Ortiz Na nossa defesa Léo Ortiz escalado Ao lado do Gil Rapaz Está aí Léo Ortiz E agora Vai querer escalar o Heitor Na lateral? Não Não vamos escalar o Heitor Não Não? Vamos ou não Vamos dar uma moral para ele Vai Vamos dar uma moral para ele O campo de defesa não é nosso Se vocês É dos meninos aí Cobrem neles depois Viu? Vamos lá Vamos começar agora A gente escalar daqui E vocês que estão pelo Facebook SB Notícias Nos acompanhando Fiquem absolutamente à vontade Também para participarem Para escalarem Claro Prioridade são vocês Nós iremos avaliar aqui os nomes de vocês Está faltando o que? Abra o time para mim Juju Por gentileza Para começarmos Goleiro Rubens Cunha Goleiro Eu acho Pode falar Que O goleiro Do América Mineiro Seria um goleiro interessante Eu apostei na vitória Do América Mineiro Mas o esporte é uma equipe Assim que talvez Vai atacar bastante E o goleiro é sempre bom Goleiros que façam defesa E o goleiro do Atlético Do América Mineiro É um goleiro Que Pega tudo Impressionante Esse cara fecha o gol Porque Red Bull e Santos Não tem como apostar Bahia e Flamengo Acho que é jogo de ambos Marcarem gols Assim como Guenês e Palmeiras Chapecoense e Cuiabá Jogo feio Fluminense e Grêmio Difícil a aposta também Corinthians e Atlético Mineiro Também Não é fácil São Paulo e Fortaleza Eu escalaria Matheus Cavicchioli E você? Olha Eu tenho opção Mas a gente pode discutir Que é o Chapecó Chapecó Do Grêmio Então vamos dizer assim Nós temos Matheus Cavicchioli E Chapecó Eu vou deixar para o diretor Decidir Agora eu quero ver Para onde ele vai Diretor O Josué Silva O Jojo Escalho goleiro Matheus Cavicchioli Ou Chapecó Nem precisa falar para a gente Joga só na tela Que a gente vai ver Pronto Você manda O que você vai fazer Deixa eu ver O que ele vai fazer Ah É Os dois são bons goleiros Mas eu estou acreditando Na sorte do Matheus Cavicchioli Para essa rodada Matheus Cavicchioli Está certo Está certo Está certo Você está sem laterais Nessa rodada? Não Eu estou Você está no esquema Primeira vez aqui 1-3-5-2 Sim A primeira vez Que eu estou fazendo É uma experiência nova Tá bom Nós já temos um lateral Que o pessoal escalou aí O Márcio Coelho Que é o Heitor Rubão Eu vou passar dois nomes Para você Sim E aí você escolhe Então Eu acho que Matias Vinha Do Palmeiras Seria uma boa opção Ou Felipe Luiz Do Flamengo E aí você iria de quem Na lateral Olha Matias Vinha O Vinha Do Palmeiras E temos o Felipe Luiz Também Eu acho que é o Vinha melhor Do Palmeiras? É Agora O Verdão Não Você está escalando Estou te dando a oportunidade Vamos escalar o Vinha Tá É o Palmeiras Que enfrenta o Goinense Fora de casa Vamos para o meio campo agora Meio campo Nós já temos De Arrascaeta Escolha um aí Rubão Um meio campo Eu já vou escolher o meu Veiga Eu falei que vai marcar um gol Vou de Rafael Veiga Caro ele Então o Scarpa Então eu vou descartar O Scarpa Está indo no Veiga Você vai em quem? Arrascaeta Olha Esse jogador Olha Eu estou aqui entre Ederson e Vinha Ederson E Vinha O Ederson do Fortaleza E o Vinha Vinha do Ceará Do Ceará O Vinha Vamos de Vinha Pronto Vamos de Ceará O Ceará Meu amigo Deixa eu ver O que eu coloquei no Ceará Ah eu coloquei Que vai ser 1x1 Você colocou que vai ser 2x1 Para o Ceará É Você está acreditando no Ceará Vamos para o ataque No ataque 3 atacantes Eu escolho um Você outro E o nosso Jojo Outro atacante Começa por você Vai lá Jojo Nossa que difícil Cara Olha Sem clubismo nenhum Eu acho que o São Paulo Vai ganhar esse jogo Contra o Fortaleza E um cara Que faz muito tempo Que não marca Mas eu acredito Que essa rodada Tem tudo Para ele desencantar É Cara Tá difícil Tô cansado aqui Já ficar sem lidar Tô quase ficando de pé aqui Não Eu vou mudar Eu não vou Não vou de São Paulo Ah não 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 sei se O coração apertou um pouquinho Mas aí Eu acho que ele não Eu vou aqui com o atacante Do Do Bragantino Aliás ele tá marcando Bastante gols Se for o que eu tô pensando Sim É o que você está pensando Olha Leu meu pensamento Só tá difícil Encontrar ele aqui Eu também não tô vendo ele Por aí não Eu acho que ele não tá escalado Deixa eu ver Se passou pelo Alejandro É o Alejandro Não Mas não é o Alejandro não Não é o Alejandro Ó Vamos de Alejandro A princípio Porque o meu atacante Não tá aparecendo aqui O que eu escalaria Mas eu acredito Numa vitória Do Bragantino Embora seja contra o Santos Acho que tem tudo Para o Bragantino Nessa rodada E aí Rubão É Eu tinha o Elinho Do Bragantino E tenho aqui O Elinho Mas já que ele já escalou Eu vou de Gilberto Gilberto Bahia É o artilheiro do campeonato O dinheiro nosso permite Deixa eu ver Gabigol Se vendeu Gilberto sim Não Não E aí Rubão A gente vende Gilberto Para colocar o Gabigol Não Deixa o Gilberto Vamos de Pedro então Pedro Vamos de Pedro Pedro do Flamengo Pedro Menino bom Moço bom Esse Pedro Vamos de Pedro Cadê o Pedro Cadê o Pedro Cadê o Pedro Cadê o Pedrão aí Rubão Eu tô achando Que o Pedro Não está Não está Me deram um toque Aqui Te deram um toque Tinha colocado Você já foi tocado Eu acho que foi cortado Alguma coisa É Eu acho que o Pedro Não foi relacionado Esse final de semana É meu filho Renato Gauss Quer derrubar ele Deixa eu ver aqui então Mais pra baixo Nós temos Rapaz Vamos Dominindo aí Breno Lopes então Vamos de Breno Lopes É o Breno Lopes Está certo Breno Lopes Para a gente fechar Porque tem ainda que escalar o técnico Coloca o técnico aí Quem que a gente vai escolher De técnico Meu amigo Deixa eu ver Nós podemos Nós podemos comprar A partir do Enan Crespo Para baixo E aí Não Eu Viu O próprio Técnico Do América É bom Porque ele vai jogar em casa Você acha que o Grêmio Não vai surpreender o Fluminense Fora de casa De a gente dar uma chance Para o Felipe Luiz Colari É Pode ser o Felipe Luiz Pode ser Mas não o Não Você que decide Vai Fala o que você quiser O que você falar Está falado Vai Eu vou Eu vou no No treinador do América Do América Wagner Mancini Wagner Mancini Eu acho que Jogando em casa Porque o Olha Sobrou ainda 4 reais e 26 centavos Sobrou? Sobrou Então Você viu Mas nós vamos escalar Agora que eu quero ver O capitão É o capitão É o capitão É verdade Capitão Nossa Meu Deus Está difícil E agora Esse time aí vai fazer 50 pontos Será? Vai lá Eu colocaria de capitão Não Pede um palpite aí Para o Josué O capitão Está difícil Está difícil Está difícil Cara Olha Eu colocaria De capitão Ou Veiga Ou de Arrascaeta Porque os atacantes O Gilberto vai encarar o Flamengo Breno Lopes Ou o Alejandro Do Bragantino Mas é difícil É Eu acho que O Alejandro Mais por uma aposta Isso Por uma aposta De repente ele vai lá Faz um golzinho Já são 8 pontos Algumas assistências Já pode imitar Mas aí Deixa para vocês A decisão Não Você é quem manda Você é o homem Manda aí Fala aí Vamos na aposta Então E vê o que acontece Tá bom Alejandro como capitão Eu ia falar palavrão Mas E agora o banco Se der Se der aquilo lá Depois É Se der zebra Isso Se der zebra Vamos agora No nosso banco Banco de reserva Vamos lá O que é isso É o goleiro já Goleiro Zubens Cale um goleiro aí Olha o goleiro Vai ser o nosso reserva Chapecó tem no banco É Pode ser Você tinha ele Né É Bom Lateral Deixa eu ver aqui O lateral Ah ele né O moço Esse homem é bom demais Pena que o time Às vezes não ajuda Vamos dizer Kingnaldo O Reinaldo Do São Paulo Tá lá pra cima Acho que Nosso dinheiro Não dá pra comprar ele É O nosso lateral É bem mais caro Que tá esse caro Ah o Reinaldo Você tá caro hein filho Impressionante Deixa eu ver a parte De quem que dá A partir do Renan Guedes Nunca ouvi falar Nicolás Meu Deus Vai descendo aí Deixa eu ver Nossa Jesus Olha o Parala Não é tudo perna de pau Não mas o Santos não ganha do Bragantino Sobe Vamos escalar o Nossa E o Portes Tomara que o nosso lateral jogue hein Vamos de Moisés 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 do Inter Tomara que o nosso lateral jogue Não tá bom Moisés Zagueiro 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 Vai lá Juju Zagueiro Vamos dar uma olhada aqui O que tem disponível Ah zagueiro tem bastante Cuiabá Rafael Olha que beleza Cara do céu Bom Vamos com O Ricardo Silva Aqui Acredito que o O nosso zagueiro titular Não vai nos decepcionar Mas Ah não vai Não vai Meu Deus Vamos de É meia 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 Rubão Escolha Patrick Patrick do Inter Sim Mas nós estamos tudo de Internacional no banco Atacante Vamos lá Deixa eu escolher um atacante aqui Escolhe aí É Eduardo Sacha O filho da Xuxa Da Xuxa Você gosta da Xuxa? E da O que é Hilari 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 Pronto Prontinho Vamos revisar o time Time na tela aí Time na tela Eu vou falando Cada um fala um Começo eu Goleiro Matheus Cavicchioli Heitor Lateral Outro lateral Vina Zagueiro Gil Gil Vai Rubão Léo Ortiz Do Braga Isso Meia que vai fazer dois gols nessa rodada Rascaeta Olha Rapaz Se a Rascaeta fizer dois gols Vou dar um Vou pagar Rafael Veiga Vou pagar um açaí Apesar que se ele fizer dois gols a gente está escolhendo um capitão errado Rafael Veiga É verdade Vina Ele e o moço do Ceará Alejandro do Braga Gilberto Não, mas você está atropelando tudo É para o moço escalar lá também Calma Está eufórico Atacante que vai imitar essa rodada Breno Lopes Ah, eu escolhi E você? Técnico Fala o técnico Wagner Mancini Esse time custou 109 cartoletas É, para você que não tem 109 cartolei Cartoletas? Cartoletas Ah, para você que não tem 109 cartoletas Tire o de Arrascaeta Que ele é caro Mas É um time razoável Razoável Rubens Funha, muito obrigado Por estar aqui conosco Um abraço ao senhor E Vai devagar hoje, hein? É Devagar Tranquilo Devagarinho, isso E Eu acho que essas dicas A gente pode atingir Se a gente conseguir atingir os 70 pontos que eu fiz Na décima primeira Tá bom demais, né? Ah, tá Quantos pontos? 70 É, tá ótimo 70 70 Você tenta como eu tento? Você tenta? Olha, amanhã vocês não podem esquecer Ah, eu comecei Ah, eu comecei Ah, do Brasil Ah, do Brasil Todas as 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 plataformas digitais Nós vamos transmitir Corinthians e Atlético Mineiro Estamos chiques, né? Todas as plataformas digitais Eu quero a sua participação amanhã Tá bom? Um abraço ao Pedro Almeida Sabrina Medeiros também Chegaram por aqui É, pessoal E ó Não esqueçam que os melhores da rodada Ganham uma caneca E venham buscar a caneca É, vem buscar a caneca Porque entraram em contato No WhatsApp com a gente Perguntando sobre a premiação Nós falamos, né? Mas tem algumas pessoas Que são um pouco mais de longe E não vieram ainda Venham, tá aqui É de vocês O melhor da rodada O melhor da rodada E o moço lá vai ganhar uma caneca Se ele acertar lá Quem quer mesmo? Deixa eu puxar aqui de novo Que eu falei que ele vai ganhar uma caneca O... Quer ver? É o André Barbosa? Será? Já não lembro, viu? Depois tem que puxar lá É o André Barbosa O que ele falou, Jujô? Você lembra? Nossa, ele falou tanta coisa Mas eu acho que o palpite dele foi... Ele falou que o Fortaleza vai ganhar de São Paulo 2x0 Isso Se o Fortaleza ganhar de São Paulo 2x0 Ele vai levar uma caneca, viu? É, se o Fortaleza ganhar de 2x0 de São Paulo Você vem buscar a sua caneca aqui na Rádio Brasília Rubens, prazer imenso, viu? Um grande abraço pra você Eu espero ter ajudado vocês Sim, sempre, né? E foi um bom humor hoje, né? Como sempre Com todo o pessoal Obrigado ao nosso diretor competente Josué Silva Aos amigos Boraski, Turtera e Coelho Por confiarem na gente também A vocês pela audiência Daqui a pouco nós vamos estar no rádio No AM690 Tem Planeta Bola hoje também E reforçando que amanhã Tem Campeonato Brasileiro a partir das 18 horas e 30 minutos Tem Corinthians e Atlético Mineiro Pelo rádio, pelo Facebook e SB Notícias E todas as plataformas digitais Carol Tem... Jojo quer ser pai, viu, Carol? Um abraço a vocês Um abraço pra Carol Esposa do nosso Jojo, né? Esse casal maravilhoso Que parou a Avenida Brasil Impressionante, né, gente? O que um casal não faz, né? Olha que coisa A internet bombou Grande Jojo Um abraço a todos vocês Se cuidem Bom final de semana a vocês Boa sorte a todos vocês Que todos possam mitar Semana que vem Não tem cartola, né? Porque semana que vem tem rodada de Libertadores e Sul-Americana Então nós voltamos na sexta-feira Nossa equipe aqui completa Boraski, Turtera, Coelho Sexta-feira Encontro Marcado aqui na TV SB E se cuidem Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau